Pelo menos desta vez Vê se me entende E coloque-te uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Branque a porta e me beija Só Deus sabe o que eu sofri E o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Música 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 Legenda Adriana Zanotto